Eu tenho que viver unido perto dos outros Sem dinheiro menos Mas que vale a pena Eu levanto a orelha Pichão Não me engano Não me engano Não me engano Né, eu filhinho Não se engano Eu que cuido de vocês a gente tá rebelando o céu você gosta de café né amiga? gosta de café cafézinho gente eu passo o pé eu não passo a mão não, eu passo o pé muito muito covardia do bichinho tá fazendo com isso você tá chorando? a gente fazia tudo paixão aaaaaaah 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 para de fazer isso com ela eu não quero isso não O que é isso? 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 O que é isso?